Que vida, hein? Bendita, abençoada, grata. Então vamos falar do Oponopono hoje. Gravei a oração original. Ficou demais. Quatro palavrinhas poderosas. Está espalhada no mundo já. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Então curte aí, se inscreve, aperta o sino e solta a vinheta. Então, o dia que vocês fechem os olhos agora, para que vocês possam abrir a visão interna. E se possível, mantenha seus olhos fechados. E faça uma respiração profunda. Um som, um som primordial que tudo toca e tudo une, une a todos e a tudo. Um som. O ar entra, o ar sai. Constante e gradual, mágica e fluidicamente. Entre em contato com a sua respiração, para que você sinta o fluxo da energia e da vida. Sentindo o ar entrando e saindo de uma forma mágica e constante. Vá repetindo comigo a oração original do Oponopono. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos, dentro de tudo e de todos. Um, se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos a tua família. Parentes e antepassados, em pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Desde o início de nossa criação até o presente momento. Nós pedimos o seu perdão, Senhor. Pedimos o seu perdão, Divino Criador, grande arquiteto do universo. Deixe que isso limpe e purifique. Libere. Corte, corte, corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmutai, transmutai, transmutai essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, desnecessária. Uma e outra vez, durante o dia, eu trago as palavras-chave do Oponopono. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Declaro em paz com todas as pessoas da Terra. Com que eu tenho dívidas pendentes. Questões a resolver. Declaro em paz, em perfeita e pura paz. Por esse instante, em seu tempo, por tudo que me agrada da minha vida presente, eu digo, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Eu libero todos aqueles em quem, eu acredito, está recebendo algum dano e algum maltrato. Libero todos. Porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes. Nessa vida ou em outra vida. Nessa existência ou em outra existência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Ainda que seja difícil perdoar alguém, sou eu que pede perdão. E esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu digo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por esse espaço sagrado que habito e os espaços que habitei no dia a dia, com o qual, às vezes, não me sinto confortável. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou imensamente grato. Pelas difíceis relações nas quais guardo somente lembranças ruins. Eu me liberto agora e liberto a qualquer um nesse instante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e que está ao meu redor. Divindade, sagrado criador, limpa em mim o que contribui para a minha escassez, seja qual for a área. Agora, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, talvez medo, tristeza, dor, pronuncio e penso constantemente. Oh, minhas memórias, eu te amo. Sou grato. Sou agradecido pela oportunidade de libertar você e a mim neste instante. E digo, eu sinto muito e perdoe. Eu te amo. Sou grato. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional, na minha inteligência emocional, na minha maturidade emocional e na de todos os meus seres amados. E digo, te amo. Para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste instante. Sinto muito. Te amo. Aqui vai minha contribuição para a cura da terra. Amada Pachamama, Gaia, Mãe Terra, que tanto dá a mim, que tanto dá a nós. Sou eu que peço perdão. Se eu, minha família, meus parentes antepassados, te maltratamos com pensamentos, sentimentos, palavras e atitude, desde o início de nossa criação até o presente momento, eu te peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe e purifique, purificai, 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 libertai, 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 seccionai, 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 todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmutai, 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 transmutai essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para contribuir, digo que essa oração é a minha porta, o meu portal, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, estejamos bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo, sinto muito pelas memórias de dor que compartilho contigo. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a nossa cura. Te agradeço por estar aqui simplesmente para mim. E te amo por você ser quem simplesmente você é. Mantenha o foco na sua respiração. Observa a respiração que teve aí em você, sem julgamento. Só sentindo, sendo observador de si mesmo. Vá trazendo lentamente a sua consciência para o tempo e espaço do seu corpo físico. Ainda de olhos fechados, vá mexendo suas mãos e seus pés. E ainda de olhos fechados, tomando consciência no tempo e espaço que o seu corpo se encontra. A sala, a casa, o local, que ele se encontra. Tomando consciência da casa da pequena morada, onde a sua alma, ou seja, você, habita. Onde que essa casa se encontra. Vá mexendo o pescoço, mexendo um pouco o corpo, você no comando dele. Respira fundo e vá abrindo seus olhos lentamente. Obrigada. 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 E aí Obrigado.